Galera, hoje eu vou falar da Salema, desse tópico que eu estou fazendo dos peixes nacionais. É um peixe, portanto, bem interessante para quem quer ter um animal com uma cor forte, que faça um contraste no sistema. Esse amarelo dela é bastante ativo, bem brilhante. Essa minha aqui está com uma cor muito bonita. Ela está na luz natural agora, nesse momento que esse aquário pega a luz do sol. Eu dou uma ração aqui da Poetara, que melhora a intensidade das cores dos animais, faz um crescimento um pouco mais acelerado também. Ela está com uma cor muito bela. Relativamente à alimentação, é um peixe que come de tudo, sem problema algum. Tem uma boca bastante grande e é muito voraz para comer. Ela é, quando a gente vai dar comida, ela é das primeiras que chega aí na mão da gente, com um apetite muito grande mesmo. Agora, requer um aquário com um sistema relativamente grande. Eu creio que abaixo de um metro e vinte, eu acho que não é indicado, porque é um peixe que cresce rápido e que gosta muito de nadar. É bem ativa ela. Essa daqui está comigo há um ano em agosto, que fez, né? Estamos em setembro de dois mil e vinte e um. Está com um ano e um mês. E eu peguei essa bichinha, ela era pós-alevina, transparente. Só tinha uma listinha amarelinha. É um peixe forte. Ela passou aqui no início, junto com o meu cirurgião, por um surto de íctil. Pensei que ia morrer, ficou totalmente coberta a bichinha, mas escapou. E era nessa fase aí, praticamente pós-alevina mesmo. Mas é bem resistente. É pacífica. Geralmente são os outros peixes que até batem nela, ela foge. É muito nadela. A única ocasião que eu vi ela implicando com algum outro peixe era quando eu tinha um saramonete, que é da família dela. Eu já tive dois saramonetes no outro aquário. Mas ela, assim, com outras espécies, é tranquila. Não agride. Como eu falei, geralmente a bichinha aqui é agredida. É um peixe bonito, calmo. Eu, particularmente, não gosto muito do formato dele, não. Tipo esse peixe grandão de mar, que a gente conhece. Mas a cor dela é muito bonita. Ela chama a atenção. Então é um peixe barato, fácil de cuidar, resistente. E que traz uma cor, assim, uma vida para o aquário bastante interessante. Quem tem um aquário de fundo com cor azul, preto, fica bastante bonito. E é um animal barato, tá? Até é difícil de encontrar em loja para vender. Mas quem mora aqui perto do litoral é muito fácil de coletar também. Muito fácil de encontrar. Principalmente, às vezes, aqueles caras que ficam jogando tarrafa. Se você pedir, eles pegam e eles dão. Porque para você pegar ela com o pulsar já é mais difícil. Mas está aí a dica, para quem quiser. A gente sabe que está tudo muito caro. Um peixe, um yellow tongue, né? Quem quer. Sei que não tem nada a ver um yellow tongue com uma bicha dessa. Mas quem quer um peixe amarelo, vem em mente mais vezes com os valores, assim, mais caros. Está aqui, para trazer cor e vida para o aquário. Peixe pacífico, tranquilo, que se alimenta bem e que é resistente. Fica a dica aí. Fica a dica aí.